1, 2, 3, 4 E fala galera, beleza? E fala é o Lucas Do canal Lucas Gear E hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal E se você não for inscrito Já vai se inscrevendo aí embaixo No quadradinho vermelho Onde está escrito inscrito E deixa o like aqui no canto Esquerdo da tela Onde tem o joinha, beleza? E bora logo Mostrar meu computador, né? Que o vídeo de hoje vai ser um vlog Mostrando meu computador, beleza? Então, bora Voltando aqui, rapaziada Deixa eu pegar meu computador, né? É mesmo, é? Ele é um computador gamer Que tem um scroller aqui, ó No gabinete aqui Só que não vai dar para vocês verem Porque está muito escuro Mas deixa eu ver se acender na luz Vocês vão conseguir ver Deixa eu ver se dá para ver agora É... É, dá para ver mais ou menos assim Mas ele tem uns LEDs aqui no cu Tem esse mouse aqui, gamer, né? Que acende também Tem o... Controlinho para mudar a cor A cor da sede aqui O monitor, né? Bastante grande Que tem uma caculagem Teclado gamer E o... Muito menos importante O... É... Realmente O blizzador, né? Que me faz muito importante E também tem o headset gamer, né? Isso aqui tudo foi... O kit todo da word pc E o mic não é no setup Eu vou estar ligando ele aqui Eu vou estar colocando ele aqui Na tomada para você GUTIGANG 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 Partilhando os LEDs que eu falei para vocês Teclado também Só precisa esperar um pouquinho aqui Olha o mouse E... O bichinho de comodito Que acho que eu vou falar mouse pad, né? O fone que também tem os LEDs Luz Aí, ó Do outro lado também tem LED Só tem Pronto Estão mostrando eles aqui na televisão Pra quem quiser saber a configuração dele Ele é um i3-2400 Com... Está com Windows 10 Uma placa de vídeo GTX 210 E o... O procesador é um i5, né? Eu acho que eu já falei É um i5-2400 É um i5-2400 Tem... Tem um HD de um i5-2400 Com... Windows 10 Windows 10 Me diram aí se vocês sabem a maneira de ativar Como vocês forem aqui Já expirou... Os dias que você pode usar ele sem ativar, né? Agora eu tenho que ativar É... Está aqui com jogos instalados Mas... Ele está com problema na placa de vídeo Mas... Assim... Eu vou... Eu vou estar levando ele Mas... Não vai dar para me levar agora Por causa de que os correios estão fechados E daí fica difícil para mim estar enviando ele Beleza? Mas... Está funcionando assim De mostrar que o YouTube a vocês Está entrando aqui Aqui dá um... 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 Aqui ó... Fez aí o Google... Só que eu não vou entrar não Porque... Tem que colocar meu Google... Mas depois... É isso aí... Também eu vou estar gravando live para vocês Assim que arrumar, né? Provavelmente vai demorar bastante Mas... Assim que arrumar, né? Para mostrar esse vídeo para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça de... Se inscrever no canal Deixar o likezão Ativar o som de notificação E bora bater... A meta de 50 likes Para o próximo vlog, beleza? Obrigado por assistir E... Tchau!